Soviéticos e americanos não sossegam, a briga agora é para ver quem expulsa mais diplomatas do seu país. Você vai ver a seguir. É uma tranquilidade servilmente BIC. O BIC é um banco sólido, ágil e com agências nas principais cidades do país. Para qualquer capital, desfrute dos serviços e do atendimento personalizado BIC. BIC, banco industrial e comercial. O banco onde tudo é mais fácil. A emoção maior do futebol da Rádio Cidade de Fortaleza. Equipe comandada por Wilton Bezerra. Patrocínio Cruz de Ouro. Escolha o seu passatempo favorito na Cruz de Ouro. Lubrax 4, Lubrax Alco, nossa terra, nosso óleo. Super Zon, não coloque alimentos na geladreira sem primeiro lavá-los com água super zonizada. Ivo Pita Joias, o seu distribuidor Michelin para o norte e nordeste do Brasil. Em Juazeiro do Padre Cícero, na rua São Pedro 612. Lojão Nossa Senhora Aparecida. O melhor é imóveis e eletrodomésticos em Fortaleza, Iguatú, Juazeiro e Crato. O jornal O Estado atravessa os tempos, levando aos seus leitores a informação precisa e com espírito de luta e garra. Nascer desde que os bons tempos em que vivemos se torcem com a realidade futura. Venha e assine o Estado. 50 anos de luta e determinação. Cidade FM, o clima total do sucesso. Cidade FM. A emoção maior do futebol da Rádio Cidade de Fortaleza. Equipe comandada por Wilton Bezerra. Patrocínio, Cruz de Ouro. Escolha o seu passatempo favorito na Cruz de Ouro. Lubrax 4, Lubrax Alco, nossa terra, nosso óleo. Superzoo, não coloque alimentos na geladeira sem primeiro lavá-los com água superzonizada. E Vupita Joias, o seu distribuidor Michelin para o Norte e Nordeste do Brasil. Em Juazeiro do Padre Cícero, na rua São Pedro 612. Lojão Nossa Senhora Aparecida. O melhor é imóveis e eletrodomésticos em Fortaleza, Iguatú, Juazeiro e Crato. Mais longa conferência da OPEC.